Caminho das Índias O senhor tá me dizendo que o senhor tá vindo morar? Aqui! Ramiro tem um novo trunfo na guerra contra a Sílvia O papai saiu da casa da Sílvia? Mas isso é ótimo, Melissa! Você tá louco? Ótimo pra quem? Com o papai lá dentro, eu despejar a Sílvia de lá ia ficar muito mais difícil? Agora caminho livre! Hoje, depois da Sessão da Tarde